Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 59 do sexto ano. E o assunto dessa aula é revigoramento das cidades. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles. Relacionar o crescimento das cidades com o aumento populacional. Identificar a importância das feiras. Descrever o surgimento das primeiras cidades, os burgos. E reconhecer a função das cartas de franquia para a independência das cidades medievais. Antes da nossa aula iniciar, de fato, já separou seus materiais? Você irá precisar do seu livro didático, livro de história, aquele que você usa durante o ano letivo inteirinho. Já busque no índice a página que trata a respeito desse assunto. Pegue também seu caderno de história para as anotações das principais informações. Mas depois, ao fim dessa aula, para a realização da atividade, tenha em mãos também lápis, caneta e borracha. Com tudo isso em mãos, podemos então prosseguir com essa aula. Primeiramente, nós vimos no decorrer das últimas aulas, que a sociedade medieval, o sistema feudal, basicamente era agrário. Só que é importante destacar que isso não significa que as cidades e o comércio haviam desaparecido do cenário europeu. Até em livros mais antigos, livros didáticos, eles falam em renascimento urbano e renascimento comercial. Como se fosse algo que havia morrido e agora retornado. Mas não é o caso. As cidades e o comércio existiam, só que em menos evidência. Nos primeiros séculos medievais, inclusive, as cidades acabaram se contraindo, ficando bem pequenas. E o comércio acabou reduzindo o seu volume e, consequentemente, a sua importância. Mas, volto a salientar, nenhum deles deixou de existir. Apenas deixaram de ter importância. Lembrando que o comércio era complicado na época. Uma vez que cada feudo tinha a sua autonomia e, consequentemente, a sua moeda, o que dificultava as trocas comerciais. Havia mais o escambo, que era uma troca de produto por produto. Porque a questão do dinheiro já ia complicar. É a partir do século XI, as cidades e o comércio na Europa, é que começaram a ter uma grande expansão. Mas vamos começar vendo a questão das cidades, que acompanha, de certa forma, o comércio. Para depois entender um pouquinho mais as especificidades do crescimento, aliás, do revigoramento comercial. Com as inovações das técnicas, ali dentro da agricultura, muitas pessoas acabam mudando, se mudando do campo para as cidades. Por quê? Com essas inovações, reduz a necessidade de mão de obra dentro da produção agrícola. E no início da Idade Média, as cidades, que geralmente eram pequenas com poucos moradores, começaram a crescer com essa vinda dos trabalhadores do campo para essas regiões em busca de melhores condições de vida. Inclusive, estudamos na última aula sobre as cruzadas. E elas contribuíram para a reabertura do Mediterrâneo ao comércio, estabelecendo rotas e ligando regiões produtoras. E nesses entremeios dessas rotas é que surgem essas cidades. Temos o caso de Flandres, famosa por sua lã, e as cidades portuárias italianas de Gênova e Veneza. Não esqueçam desse nome que vai controlar o comércio de especiarias por muito tempo. E eles vão controlar o contato com o Oriente, por conta desse controle do comércio de especiarias. Então, nesses entremeios dessas rotas comerciais, surgem esses aglomerados urbanos, essas cidades. Inclusive, relacionando o surgimento das cidades com o comércio, nós temos as feiras. As feiras, coloquei até uma imagem para ilustrar, eram centros de comércio temporários. E eram localizados justamente entre os cruzamentos das novas rotas comerciais. E essas feiras reuniam comerciantes, mercadores de diversas partes da Europa. As feiras, elas duravam assim de 15 a 60 dias. Aconteciam de uma a duas vezes por ano. Ao reunir vários mercadores, tinham, por exemplo, um genovês vendendo pimenta, uma das especiarias do Oriente. Um inglês oferecendo lã. Escutem isso, porque isso vai ajudar no entendimento da revolução industrial no ano que vem, quando estudarmos no oitavo ano. Um hamburguense vendendo madeira e assim por diante. Cada comerciante comparecia com a moeda da sua região. Como elas tinham valores diferentes, lembrem-se, cada feudo tinha sua moeda dentro da sua região, o que dificultava o comércio. Mas aí surgiu a figura do cambista, que eram as pessoas que faziam o câmbio, ou seja, a troca do dinheiro. Inclusive, temos uma curiosidade. Os cambistas, eles colocavam essas moedas em cima de um banco de madeira para examiná-las, para ver o valor dessas moedas. Por isso, com o passar do tempo, eles passaram a chamar-se de banqueiros. Aí vem a questão do banco, hoje, o banco mais antigo do Brasil, o banco do Brasil, né? Então, tudo isso tem origem aqui, nesses cambistas trocando essas moedas, colocando em cima de bancos banqueiros. Muito bem, continuando. Já ouviram falar do termo burguês? Então, vem daí. As primeiras cidades, elas surgem ali a partir do século XI, com o aumento do artesanato e também do comércio. Essas cidades cresceram, outras foram surgindo e algumas nasceram ao redor dessas feiras que nós vimos hoje. Outras, as margens de rios e outras em torno dos castelos medievais. As cidades medievais, elas eram chamadas de burgos. Por isso que os habitantes eram chamados burgueses. E como, na maioria das vezes, esses burgueses eram comerciantes, geralmente, quando a gente estuda sobre a burguesia, os burgueses, deste momento, eles são comerciantes. Mais tarde, com a Revolução Industrial, terão os burgueses da indústria, donos de indústrias. E assim por diante. No ano de 1300, para vocês terem uma ideia, menos de 20% da população do Ocidente reside em cidade. E a maior parte, a maior aglomeração é, de longe, Paris, com cerca de 200 mil habitantes. Então, com isso, é importante destacar que o processo de urbanização foi lento. Não foi uma coisa do dia para a noite que as pessoas passaram do campo e foram para a cidade. Mas, com muita lentidão e, aos poucos, desenvolvendo comércio, as cidades e assim por diante. Os burgos, então, compreendendo, caracterizando melhor. Para se protegerem dos assaltos, os mercadores, eles se estabeleciam ao redor dos palácios e mosteiros, os chamados burgos. Esses núcleos urbanos, eles foram crescendo e foram erguidas, então, novas muralhas ao seu redor, formando, assim, as cidades. Só que, pelo fato delas estarem localizadas nas terras de condes, duques ou até bispos, os moradores, eles tinham que pagar impostos e prestar serviços gratuitos, como consertar estradas e pontes, uma maneira de ressarcir o dono dessas terras. A luta pela independência, ela ficou conhecida como movimento comunal. E isso, sim, eles lutaram. Pelo quê? Pelo fim da cobrança de impostos, pela questão da autoridade em relação a esse nobre ou a esse clérigo. Os habitantes das cidades, eles lutaram de várias maneiras para conquistar sua autonomia. Artesãos e comerciantes, que eram os habitantes desses burgos, dessas cidades, eles faziam rebeliões contra o aumento dos impostos e as autoridades. Mas, também agiam de outras formas, como por meio da aquisição das cartas de franquia. E esses documentos, eles asseguravam às cidades direitos como cobrar impostos e montar milícias. Milícias seriam, basicamente, um exército para proteger essa cidade. Então, ao adquirir, comprar essa carta de franquia, eles conquistavam o direito de administrar as principais ações dentro da cidade. Com a carta de franquia em mãos, eles acabavam elegendo representantes, que geralmente eram comerciantes ou banqueiros, com maior poder aquisitivo. E, nessa época, surge um ditado popular que dizia o seguinte, o ar da cidade torna o homem livre. Então, nesse aspecto, tinha que ter um líder e esse líder iria gerenciar essa cidade de maneira a criar regras que melhorasse as condições de todos, sem ter que respeitar, pagar impostos, desculpe, a outra autoridade fora dessa relação que se estabelecia dentro da cidade, dentro do burgo. Na próxima aula, continuaremos a estudar sobre esse assunto, mas iremos destacar mais as questões comerciais. Estudaremos sobre as corporações, corporação de ofício, como funcionava e assim por diante. Nesse momento, vocês devem realizar a atividade referente a esse assunto. Essa atividade é pensada para vocês refletirem sobre o assunto desta aula e fixarem algumas informações que serão, de certa maneira, importantes para a compreensão de próximos assuntos. Bons estudos a todos. Até a próxima aula. Um abraço e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri